Mais um combate de MMA peso mosca, direto do Japão, Tatsumitsu Wada. Pera, cabelão platinado. Camisa do Golden State Warriors. Olha só. Tá aí, Tatsumitsu Wada. O cara de novo... Tá escrito outra coisa ali, né? Um atleta de lutas longas, 23 vitórias, 14 delas por decisão. Então, gosta ali de... Parece, mas não é, viu, Jacques? Não é não? Não, é igualzinho a ponte lá da Golden Gate. Mas não é não, tá escrito alguma coisa lá da cidade dele, do Japão, talvez. E pra enfrentar essa fera, um kazaki. Kairat Akimetov. O Kairat Akimetov já apareceu bastante aqui. É, eu já lembrei dele. Top 2 da categoria peso mosca, que tem como detentor do cinturão, nada mais, nada menos que Adriano Moraes, o Miquinho. Então, provavelmente... Se o Akimetov vencer essa luta, pode ser que ele dispute o título, né? Já que ele é o top 2 ali, fique mais próximo, né? De disputar o cinturão. Esse campeão da categoria, já foi campeão dessa categoria peso mosca, perdeu o cinturão pro Miquinho, inclusive, em 2017. O top 1 é o Demetrius Johnson, né? Então, o Miquinho já tá com luta marcada com o Demetrius Johnson, o Miquinho vai defender o título. Nessa revanche, né, com o Demetrius Johnson, em agosto, hein? Vamos pro que interessa. Bermuda, Cazaquistão e Japão, frente a frente. George, George, George time. Preto para ir? Preto para ir? Vamos! Parte o combate na tela da RedeTV. Bermuda verde, Tati Nitsuada, do Japão, Akimetov, de Bermuda Branca. Siga o nosso perfil no Instagram, enquanto fighting. Segue nós, tem muito conteúdo lá, a preparação dessas feras para todos os eventos do One Championship. As análises da Jaque Batista, trechos de combates e muito mais. Akimetov já tá chegando mais perto ali do japonês, já tá procurando um pouco mais, ó. Akimetov é especialista em wrestler, é um ótimo grappler, né, na luta agarrada. Ele é muito forte e tem um bom boxe também. Não é à toa que já foi campeão dessa categoria, né? Completo. O Ada já lutou com Demetrius Johnson e com Gustavo Ballart. Com Demetrius ele perdeu por decisão unânime e do Gustavo Ballart, o gigante, o Gustavo Ballart, ele venceu por decisão unânime. Então já enfrentou caras duros aí da divisão e agora pegando top 2, muito casca grossa. Temos aí um minuto e dez, um minuto e quinze de combate neste primeiro round. A primeira direita aí o Ada já deixou, passou de lado. Já encurtou ali o Akimetov, deixou um joelhinho. Pra deixar o Ada esperto. O Ada tenta ali já ganhar território no cage. O Akimetov anda pro lado, varia sua movimentação, encurta de novo e joelhada. Uma, duas, três, em cima do japonês. O Ada já tá muito desconfiado, hein? Ó, ó. Já vai, não? Trabalha ali os golpes mais curtos o Cazaque. Esses dois minutos aí que passaram, tão mais vendo a distância, né? Medindo a distância, dando uma estudada ali. Alguém arrisca lá um golpe e tal. Volta, recua. O Ada tomou um atrasinho de leve ali, nada muito sério. O Akimetov tá buscando, né? O Ada que tá nevado ali, né? Platinado. Nevou ali pra ele. Só ali no topo, né? Gostei, estiloso. Cabelinho na ré. Você movimenta muito bem o Ada, né? Pra sair da linha do Akimetov. Sempre tá engatilhando ali, né? Um golpe e o Ada meio que prevê já vai pro lado. Opa. É, sobrou um pezinho ali embaixo. Nesses infites. O Ada tá levando desvantagem até agora, né? O Akimetov já deixou o joelho ali algumas vezes. Sempre que entra algum golpe ali, ó. Sempre sobra um braço ali do... Do casaco em cima do japonês. Para. Hum... Saiu rodando o Ada. Todo programa tem que ter pelo menos um, né? É. O bichinho saiu rodando. Que coisa. Dá um tempinho ali pra recuperação do japonês, porque essa pegou. Dá um tempinho aí. Dá uma segurada. Vamos ver de novo. Nossa, mas esse pegou em cheio, Duó. Meu Deus, meu senhor. A gente sempre vê aqui quando sobe, né? Raspa assim, tá mais ali pelo encheio. Nossa senhora. Procura, procura. O que é de novo por muitas vezes? Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Normalmente eles vão ali pro infite. É sempre muito rápido, né? O Ada não fica muito perto ali do... Akhmetov deixou ali o pé. Foi bloqueado ali o chute dele. Braço esquerdo do Akhmetov já tá marcado ali, né? Com o chute do japonês. Um minuto e vinte e cinco pro fim do primeiro round. Ó, já tem que... Um ralado o Ada, hein? Ó lá. Deu certo a estratégia do Akhmetov. E aí levou pro chão. Aí é complicado, hein? Levou pro chão. Tenta sair. Ficou com uma perninha presa ainda lá o Ada. Rapaz, que situação. Não solta a perna dele o Akhmetov de jeito nenhum. Ó o joelho. Ó o joelho. Vai pressionando o joelho. O Ada tenta sair dessa situação. O Akhmetov faz pressão. O Ada é rápido, hein? Muito. Como você mesmo diz, um bagre ensabuado. Bagre ensabuado. É isso aí. Só que ele tem que tomar cuidado pro lado que ele gira ali, porque pode ficar o calcanhar. Ih, olha o suplê. Não pode bater na nuca. Hum, já tá com um corte ali no braço. Mas ele já tava antes dessa... Dessa hora que eles foram pra grade. Tava sangrando ali na hora que ele tava no Ender Time, né? no tempo que ele teve ali quando atingiram os órgãos genitais. Isso, muito bem. Já tava sangrando ali que ele tava limpando, mas parece ser um corte fundo. Só mais um pra encerrar o round. Rapaz, fazendo do Ada um saco de batatas. O Akhmetov terminou. Fim do primeiro round. Que sofrência, hein, Wada? O Akhmetov, muito bem. Ali na área dele, né, do wrestling ali, de agarrar, lançar, ele foi muito bem. Na trocação também, né, conseguiu ali uns chutes baixos. Partiu o segundo round. Ficou uma esquerda do Akhmetov no Ada. E a torre de papel, né? Dos corners, né? Dá pra entender uma palavra. Primeiro segundo do segundo assalto. Sai bem o Akhmetov, provoca. Baixa a guarda. Vai medindo ali o jab com a direita. O Akhmetov é aquele atleta que você sente que em qualquer momento ele pode entrar uma ali que vai derrubar, né? Tem muita potência. Vai sujeira, né? Vai sujeira. Passou o partido, deixou uma esquerda. O Ada tá meio sem ação, hein? Ó, ficou um soco forte ali na altura do peito. Vai pra grade, pra esgrima de novo. O Ada tenta sair dessa condição. Coloca-se de lado ali pra grade. Em relação à grade. Os dois vão lutando por espaço. É um grappling. Saíram. Tenta usar bem ali a direita. Tenta soltar o braço. O Ada realmente tá cortado ali perto do cotovelo. tentando se aproximar. Vai saindo o Akhmetov. A ameaça de colocar o joelho pra cima. Quatro infartes, o Ada. Não dá certo. Sproul conseguiu ali se safar. Os dois ali, né? Se defendendo de uma entrada. Soltou o uppercut ali o Akhmetov. Tenta responder o Ada, mas os golpes não são tão... Ó, dedo no olho. Dedo no olho. Dedo no olho não pode. Mas tem energia o Ada, porque ele não para um minuto, né? Mas tá faltando ser mais efetivo, né? Não, sim, claro. Ele tá tentando ali sair da linha de ataque do Akhmetov. Mas não tá tendo efetividade, né? Ele tá mais... Usando a base ali, usando o centro do Kayle pra sair. Pra não ficar encurralado. Deixa a perna ali, o Akhmetov. Tá conseguindo conectar os seus golpes voados, né? Tá tentando mesmo, ele é muito frenético. Agora deixou uma esquerdinha. O Akhmetov acabou acertando. Outra. Toda vez que acontece um fight, leva desvantagem ao japonês. Toda vez. Dois minutos. Outra esquerda ali, ó. Tá toda hora marcando o cazaque ali, marcando o Ada. Toda hora. E vai pontuando, né? Os árbitros, aparentemente, no ano, levam muito isso em conta. Golpes efetivos. É. A luta da brasileira que a gente viu há pouco. A Júlia ficou mais perto de ganhar da adversária, mas ela sempre marcava ali um direitinho, um jabzinho. Eles vão contando isso. E acabaram dando por decisão dividida a vitória pra Felipe. Acho que o nariz tá sangrando do japonês, não tá não? Tive um problemão agora o Ada. Consegue conectar. Escapa bem o Akhmetov. Tem que soltar mais ali o Ada. Tá meio travado. Tá pensando mais em esquivar do que atacar. Tá mais na defensiva. Um minuto. Subiu o pé, tentando uma estratégia diferente. É, tá sangrando bastante. Colocando a mão no nariz, né? Deve estar incomodando bastante. Tem que respirar com a boca ali o Ada. Vou largar ali o gancho. Olha como escapou bem o Akhmetov. De um direto, aliás, um cruzado do Ada. E vai pras costas dele agora, hein? Vai pras costas dele. Já prendeu ali a primeira perna. Vai batendo do lado do japonês. E tem que girar. Se ele não girar, ele vai entrar numa situação difícil. Tem 15 segundos. Tentou deixar um cotovelo. Akhmetov saiu bem. Passou um lanchinho ali já. Falou que não pode bater na louca ali, né? Back of the head. Exato. Acabou. Fim do segundo round. O Ada reclama com o árbitro que foi atingido na nuca. O Kizão falou que tá de olho. Em bom japonês. E nós vamos ao terceiro round. Partiu, partiu na tela da RedeTV. O Ada conseguiu conectar uma. Combate de MMA, peso mosca pra você. É, até aqui o Akhmetov tá indo muito bem. Tá em vantagem. Conseguiu ali conectar golpes. Causou danos, né? O Ada que tava com o nariz sangrando. Teve aquelas quedas também. No primeiro round. O Ada vai ter que buscar ali uma estratégia. E se for encurtar, pensar muito bem. Pensar muito bem pra encurtar a Cocky Metal. Deixa mais uma direita. Mais outra direita. Primeiro minuto já foi deste terceiro e último round. O Akhmetov segue muito bem na luta. O Ada tenta responder de alguma maneira. Vai aos poucos soltando o braço. Não tem mais muito a perder. Ele sabe disso. Vai ter que se expor um pouco mais. O Akhmetov vai batendo em cima e embaixo. Quase que não perde viagem. O atleta do Cazaquistão. Acertou aquele nariz de novo. Bota pra baixo o japonês mais uma vez. E agora, hein, o Ada? E agora, hein, o Ada? Colocou a perna por fora ali. Perna direita. Vai girar, mas aí tem as costas. O Akhmetov tenta passar um gancho. Vai pras costas. Tem tome. Isso é que eu chamo de fake. O Ada tá mais solto, né? Tipo assim, eu já tô aqui lascado mesmo. Eu vou tentar alguma coisa, entendeu? O máximo que pode acontecer é ele me nocautear. Eu vou pra dentro. Ele acerta o nariz do Akhmetov. O Ada tá começando a melhorar no combate. Passou direto ali. Dois cruzados de esquerda do Akhmetov. Hum, o Jô entrou limpo. Outra vez. Mas agora na cintura. O Ada vai girando pra tentar evitar ali ficar pressionado na grade. Já gastou o gás o japonês, hein? Ah, barulho do braço. Dois e dezessete. Pra onde vai o Akhmetov, hein? Vem lá. Vem lá. O Ada é muito rápido mesmo. É um bagre insabuado, japonês. E o último round, ele com esse gás todo, foi aquilo que eu disse no começo do combate, que ele tem bastante vitórias por decisão. Ó, deixou o cotovelo ali o Ada, hein? Aguenta bastante ali o gás, né? 23 vitórias, 14 por decisão, é muita coisa. Dois ali no infight, claro. Mas o Akhmetov não quer essa trocação, não. Vai tentando imobilizar o adversário. Um minuto e meio. Deixou o uppercut ali. É, no antebraço também, na altura do nariz do Ada. Ele tá tentando abrir ali de novo. E o Ada vai fazendo força, mas com uma ajoelhada pesada agora aqui no abdômen. Vão dançando e rodando, já diria Silvio Santos, hein? Jaque Batista. Deixou o cotovelo ali o Ada. Rapaz, mas tem uma trocação franca ali, né? É. Um minuto. Só não estão acertando muito. Nice, nice. Monta, monta. Monta, monta. Dois ali com a cabeça bem baixa, né? Já cansados, já visivelmente desgastados. O Akhmetov já perdeu um pouco da movimentação também. Chute bloqueado do Ada. É, você pode perceber que o Akhmetov cansou e o Ada tá conseguindo sobressair, né? E o Akhmetov tá tentando travar a luta, né? Exatamente por isso, né? Não pode dar muita liberdade, não. Botou pro chão outra vez pra gastar os últimos 20 segundos de combate. Ó, não progride, ó. Só bloqueia ali o adversário que vai tentando se mexer de todas as maneiras pra tirar essa pressão. E vai levar assim até o final o Ada. Tenta um ground and pound ainda o Akhmetov. E eles vão guerreando nos segundos finais. Fim de luta! Os dois, ele comemoraram, né? Ó. Momento da queda. Queda do Ada ali, né? Ficaram no infight praticamente a metade do round inteiro, né? Agora no último round. Vamos lá. Quem vai ficar aí? Depois da primeira, eu não aposto mais em nenhuma. Vai, Donald. Senhoras e senhores, depois de três rodas de batalha, nós voltamos agora para os jogadores de scorecards. Todos os três jogadores têm ganhado este contesto em favor de seu vencedor, a unanimidade de decisão, Kairat Akhmetov! Kairat Akhmetov, por decisão unânime, vence no One Championship! Vitória merecida, tudo bem demais.